Ao fim, a jungle full penetração, causador de dano, 1 milhão de dano por segundo. Lá é onde é o head, né? Onde é o head, vamos ver. A gente vai jogar broken. Eu quero main jungle pra jogar comigo. Bem-vindo! Main jungle, main jungle. Bora, bora. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com ele. Vamos ver, vamos ver. A embleminha. Tá, penetração. Aquela build padrão ali. Tá difícil, tá difícil. É igual aqui. Acabei cantado de base hoje. Tá. Essa aqui a gente não ganha não, hein, rapaziada. Essa aqui a gente não ganha não, hein, rapaziada. Cara, a música que tá tocando é old, hein. Ah não, não é essa não. Tá, flechou É bom Cara, o pior é que eu gastei meu caçar, velho Vamos lá, mano, sai da jungle, cara Eu vou ajudar a rota, velho Loja dos caras Só que vem com aquela woman lá furada Tá, conseguimos matar e pegar uma tartaruga Foi uma briga favorável essa, né Foi uma briga favorável E aí, Felipe, salve Tamo junto, tamo junto Ó, velho, pra mim xinga Melhor xinga do será Tá, acabei meu item de penetração Tem que dar um gank na minha, né Aí eu tô achando que eu vou ficar gankando na minha E perco ainda Mesmo se a minha crescer, eu perco Caraca, eu já passei lá Tá, botinha tá ok Morreu passiva? Nossa, não pegou Batendo esse mid aqui, rapaziada Tá, beleza Tá, beleza Não está o Vale lá É o dos deuses Caraca, muitas armas Muita azar, rapaziada Ok É só sair Aí, sai Sumiu Eu tô causando bastante dano, viu Tô causando bastante dano A minha tá segurando bem, cara Eu pensei que a minha era ruim Nossa, a minha meteu um Athena de first item contra um 1-1 Ué Ainda bem que eu não gankei a minha, rapaziada Se eu não caça a minha, era GG, cara Ó o nível do negócio, cara Tipo assim, o moleque ele selecionou o item, tá Ele selecionou o item, cara Tipo assim, o moleque ele clicou Ele quis fazer esse item Caraca, rapaziada Mas defesa mágica não faz nem sentido, cara Não faz nem sentido, cara Ó a minha, ajudando o Lorde E isso, em dano de 10 De base Caraca, a minha tá... Mano, a minha... Meu Deus, mano A minha é perigosa, hein, rapaziada Nossa, ainda bem que o vale fez a dor de levantar, pelo menos É louco, eu vou deixar essa aí pegar meu buff Ó, rapaziada Desculpa, mas não dá, cara Que isso, rapaziada Seguimos Levamir Tá Deu pra matar o Orwan Cara, eu tenho bastante dano, né A gente tem que fazer Lorde e ganhar com esse Uber aí, cara Esse Uber é bom, né Uber parece ser um cara bom Vamos ver Vamos ver Não sei se vai dar bom esse aqui não, hein Cadê o Uber? Ah, chama-se Nossa Nossa, como eu vacilei, rapaziada Como eu vacilei Podia ter focado o Lorde, velho Nossa, rapaziada Podia ter focado o Lorde, cara Mas ainda bem que foi um Lorde 10 Pelo menos Não mesmo Aí, ó Aí, ó É isso mesmo, cara Mas é isso mesmo, cara Ó, a Mia sendo solada por um Lorde 10, ó Ó, um Lorde 10 minutos, cara Olha isso aqui Um Lorde 10, mano O Vale tá com a build correta Ela vai começar a buildar ataque agora Mas, cara E se ela fazer essa defesa AD, pô Eu até ia entender Ok, ok Ok, pô Uma tanque ali, né Ok Ó, no stack Ah, morremos Deu ruim Não, leva eu, leva eu Ah Ah, não consigo clicar Vai faltar, rapaziada Vai faltar desse Elite Game, velho Jogar ela pra torre Ah, os caras não tão large Cara, olha o meu cooldown como tá baixo Ah, o Bairro tá sem HP, cara Ah, o Bairro tá sem HP, cara Ah, acho que o Immortal era melhor que... Espera a Mia, né, vai que ela ajuda Vai que ela ajuda aqui Eu tenho que matar aquela Lua na TF Eu tenho que matar aquela Lua na TF Aí já era Aí já era Ai, ai Me leva large E aí O que é isso? Boa, Valizão Nice Ah, errei a skill Ah, mentira Perdemos Vai, minha Solo Lord Nossa, eu pedi muito Pra minha Solo Lord Perdemos Não dá, tá vendo, rapaziada? Se fazer jungle Falta ADC, cara Eu acho que é mais fácil Carregar de ADC Do que de jungle, mano I give in to the lesser fight My body aches to be satisfied My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes My weakness comes and goes